O que você está fazendo a favor da inclusão? A demanda por profissionais qualificados na área da educação especializada está aumentando cada vez mais, com um número expressivo de alunos que necessitam de atendimento especializado. Então esteja preparado para atender esses alunos da melhor forma possível. A pós-graduação em atendimento educacional especializado na Faculdade Uníntese, uma renomada instituição na área da educação inclusiva há mais de 20 anos. Nosso curso é totalmente flexível, permitindo que você estude de acordo com a sua própria agenda, podendo incluir a pós em um período de seis meses a um ano e garantindo seu diploma rapidamente. Temos condições muito especiais esperando por você. O que está faltando para você ser um agente dessa mudança? Inscreva-se agora na nossa pós em AE e faça a diferença!